Fã Clube Coral de Anjos Queria mandar um abraço pro fã clube Revelete Deve tá todas ouvindo, aí Grupo Rumpo Certo O coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Cantando palavra pra mim Queria ter fim minha dor Queria ter fim minha dor Depois vieram os querubis Arcanjos e os serapis Dizendo que o meu coração Dormia em nuvens de paixão De paixão E quando me dava por mim Meu sonho renava no céu Ouvia o som de clariz Cantando o tom de Gabriel Os angelicais tamborins Brilhavam de estrelas pra mim Caminhos de felicidade E na proteção de Miguel O reino de Deus era amor Aí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoou Ganhei um novo coração E seu coração me ganhou Um coral de anjos cantou Um coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Canção de palavra pra mim Queria ter fim minha dor Queria ter fim minha dor Depois vieram os querubis Arcanjos e os serapis Dizendo que o meu coração Dormia em nuvens de paixão E quando me dava por mim Meu sonho renava no céu Ouvia o som de clariz Cantando o tom de Gabriel Os angelicais tamborins Brilhavam de estrelas pra mim Caminhos de felicidade Cantando o arena E na proteção de Miguel O reino de Deus era amor Aí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoou Ganhei um novo coração E seu coração me ganhou Um coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Semana da alegria Um coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Quero ver as palmas, hein? E quando me dava por mim Meu sonho renava no céu Ouvia o som de clariz Cantando o tom de Gabriel Os angelicais tamborins Brilhavam de estrelas pra mim Caminhos de felicidade E na proteção de Deus E na proteção de Miguel O reino de Deus era amor Aí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoou Ganhei um novo coração E o seu coração me ganhou Tchau Tchau Atenção de Hugo